O jogo foi no ginásio Dionisto de Bona, em Chopinzinho, na primeira partida da Copa Chopinzinho. O time beltronense abriu o placar da temporada com Zé Marques logo na primeira etapa, 1x0 Marreco. O time duoviziense tentou igualar o placar, mas tomou outro gol dos pés de Lolato ainda no primeiro tempo. Na etapa complementar, o Galo continuou tentando e usou o goleiro linha, faltando sete minutos para o término, mas não conseguiu balançar a rede. Final 2x0 Marreco.